O que é isso? Você tirou a sua, Bruno? Não tem foto? Não tirei, mano. Estira a mão lá, tiraria. Vamos lá para o que você está. Vai rolar, Bruno? Deixa o pé, vamos lá para o que você está. Olha o Indeção Nune tirando foto ali. Cadê? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.